Pessoal, estamos aqui em Atibaia, no sítio aqui, que é um lugar muito gostoso, uma chacra, um paraíso, um pedacinho do céu. Aqui ó, a irmã Silvana, estamos mostrando uma hortinha aqui do dono da chacra aqui ó, pé de coentro, pé de salsa, cebolinha, as árvores aqui ó, coisa linda, natureza. Aqui ó, um pé de pau brasil, essa árvore que chama pau brasil ó, aqui ó, Silvana achou aqui os pés de berinjela, olha que bonito ó, berinjela, uma Silvana, aqui a cebolinha, ali nós temos os pés de acelga, os pés de acelga, coisa linda viu. Aqui nós temos um couve aqui ó, fechadinho, que bonito ó, os pés de couve ó, tudo bem cuidadinho ó, olha lá ó, almeirão da foia larga, olha que lindo pessoal ó, aqui ó, a casa do João de Barro, bem em cima de nós aqui, vou falar para vocês verem aqui ó, olha ela aí ó, olha ela aí ó, casa do João de Barro ó, muito bonito viu. Vou voltar aqui pra vocês verem o vídeo ó. Música 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 Tchau, tchau.